Tamo de volta! O ator global Lima Duarte já andou de cavalo nas ruas de Suzano. Você sabia disso? Foi em 1992, em uma das maiores festas de peão de boiadeiro que Suzano já teve. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal! Beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você! E não é que o tio Carlinhos tá tentando me imitar? Tamo de volta! E aí? Mais um vídeo pra você! Não se esqueça de se inscrever no canal do Douglas Pires. Antes de começar, duas coisinhas. Recentemente eu fiz uma rápida participação no canal Resenha Garantida. O meu amigo jornalista Lucas Lima. Amigo Douglas Pires, que também tem um canal no YouTube. Eu acho que vocês deveriam seguir lá, porque ele é massa demais. Segura aí! É isso mesmo! Segura aí! Pessoal, bem legal o canal dele. Fala de esporte. O Lucas, ele traz muita informação. Eu vou deixar o link na descrição do YouTube. Pessoal, mais uma coisinha. Nessa altura do campeonato, infelizmente, todos nós já tivemos um conhecido, um amigo, até mesmo aí um familiar, que foi infectado pela Covid. Pessoal, a gente não pode baixar a guarda. Agora vamos direto ao assunto. Imagina você andando na General Francisco Glicério, uma das principais ruas do comércio aqui de Suzano. E de repente, assim, o ator Lima Duarte aparece cavalgando num cav... Cavalgando num cav... Aparece cavalgando. Você sabe que essa cavalgada que contou com a participação do ator aí foi um dos pontos altos da terceira festa de peão de boiadeiro realizada aqui em Suzano em 1992. Na época, essa festa ficou marcada como uma das maiores, inclusive, do estado de São Paulo. Suzano ficou até conhecida como a capital do rodeio. E o ator Lima Duarte participou dessa cavalgada com várias pessoas, né? O povo de Suzano, Porcina mandou dizer pra vocês que sejam felizes. É uma obrigação de todo o povo de Suzano, um lugar que propicia a alegria e a felicidade. Tô certo ou tô errado? Tô aqui. Sob o comando de Lima Duarte e do prefeito Estevam Galvão de Oliveira, lá foram eles, pelas principais ruas e avenidas de Suzano, arrancando aplausos de quem estava pelo caminho. Eu tinha apenas 15 anos, lembro muito bem desse dia. Eu morava na rua Tiradentes e eu, meus pais, meus irmãos, fomos até a esquina com a rua Benjamin. Eu lembro que meus pais curtiram muito na época, né? Viram Lima Duarte e tal. E essa festa foi um marco na cidade. A estrutura foi montada ali naquele terreno, ao lado do Susaninho, Suzano Futebol Clube. No total, assim, a estrutura foi montada em uma área de 100 mil metros quadrados. Cerca de 300 mil pessoas passaram pelo local. E gente, assim, de todas as regiões. Em mais de 200 barracas, quem veio até a terceira festa do peão de boiadeiro de Suzano, também encontrou de tudo. Muita comida, os mais variados tipos de apetrechos para se vestir como um verdadeiro cowboy e, principalmente, muita animação. Teve Zezé de Camargo e Luciano. Teve Sérgio Rey, vários artistas, inclusive a caravana do Gugu, se liga. Eu queria agradecer, na frente de vocês, e que vocês é que nos dão o prestígio ao prefeito Estevam Galvão. Por favor, prefeito, por favor, pode entrar. Obrigado. Muito bom relembrar isso, cara, eu adoro. Gasguei. Não gosto dessas brincadeiras. Essas imagens que eu usei aqui são do canal do Ariovaldo Pereira Nunes, né? Que hoje administra o Suzano Antigo. E era um dos grandes festeiros da cidade. Foi diretor de eventos, relações públicas, ele era envolvido em tudo isso. E é um dos caras que tem o maior acervo fotográfico do Suzano. Olha o Ariovaldo dando entrevista aí, na época, ó. Fomos muito felizes e, respeitando a direcção, os orgulhosos. Estamos, inclusive, até emocionados em poder proporcionar esse entretenimento para tantas pessoas que vieram a Suzano, desses quatro dias de festa. Ficamos por aqui, então. Espero que você esteja bem, se cuidando. Eu vou dizer mais uma vez, esse é meu lema agora. Dias melhores virão. Beijo. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.